E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso, simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gamma Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil, e para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Davi GBT F total F. Eu? Não fartou, menino. Eu? Ele já tinha ganhado uma vez no dia 12 do 3. Vamos lá, guys. 120 dólar, cupom CALVO vai jogar para 156 dólar, porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Mano, vou criar uma batalhazinha aqui de aquecimento, só para ver se nós está como. Nós está good. 4 pessoas, 9 dólar, 10 caixas Easy Knife. Easy Knife não. Chip Knife, menino. Mano, acabei de ter uma ideia. Pera aí, vou fazer isso aqui com o bot. Acabei de ter uma ideia legal, velho. 10 Easy Knife. Para 4 pessoas, quem ganhar mais faca leva tudo. 7% de chance de vir faca. Chance boa. Legal. Aí, ganhamos. 3 dólar, tá bom. Melhor do que nada. Será que tem 3 pessoas? Porque eu não quero colocar bot, não. Porque se o bot ganhar, não vai ficar boladão. Será que tem 3 pessoas que entrariam nessa batalha de 10 caixas Easy Knife? Aí, ó. O Valdemito quer. O Valdemito quer. O Valdemito, é você que depositou para aí? Qualquer coisa a gente faz um x1, velho. Eu estou depositando também, Saulinho. Então calmou, então calmou, então calmou. Ih, o Cabrunco é o bravo, entrou. Nossa, podia dar muito bom aqui, hein, velho. Imagina se cada um ganha uma faca. Tipo, quem ganhar mais cara leva todas. O Cabrunco já levou. Sua torcida vai para quem? Hétero, Cabrunco, Valdemito ou para o anônimo que ainda não entrou? Qual o site que é que eu colo? Sigo.net, o maior, o melhor. O Pão Calvo é em 30% de bônus aqui no Sigo.net. Paulo, por que eu não consigo ver o resultado do sorteio do mês de maio? É só você ir no YouTube em algum vídeo de maio e entrar na descrição. Tem o link lá, você entra, aí vai estar lá. Resultado bonitinho. Eita, Ana Carolina entrou. Hétero, Cabrunco, Valdemito e Ana Carolina. Pelo menos faca para uma pessoa, por favor, Fé. E agora nenhuma. 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 Meu Deus do céu. Só mais três. Mê. 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 Nossa, que horror. 7% de chance e 40 caixas veio... Meu Deus. Vê mais quatro aqui. Mais três. Mega balo. Nossa, mané. Que explorada. Mano, eu achei que era impossível não vir nenhuma faca. Vou até fazer uma paradinha aqui, calma aí. Já vou botar 200. Não, 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 não. É pela ciência. Não, vou fazer mais uma batalha. Só que aí eu já coloquei o chorinho porque vai dar merda. Porque eu vou chamar três bots nessa porra. Deixa eu já abrir aqui. Cadê? Espírito. Fechou o Broke de xereca. Não, se o Broke quiser entrar nessa patifaria, ele pode. Nossa. Aí, olha só isso aqui. 150 dólares já veio. 9,83 era a faca. Ah, mas tá valendo que essa Alpa é o preço de uma faca. Ah lá, já tamo na gude. Agora é batalha. Broke, você vai querer entrar? Se você quiser, vem. Eu vou chamar os bots. Não tô nem vendo. Eita, caralho. O povo vai. Será que mais alguém vai querer essa patifaria do caralho? Cadê o Broke? O Broke é esse aqui. Casado, por favor, não olha. Bota o bot. Ah, e o Shark, não. Ficou bom o negócio aqui. Ficou bom o negócio aqui. Ah! Que? Teveu uma, duas, três, quatro. 477 dólares. Não tinha nenhuma faca. Agora tem uma, duas, três, quatro. E esse provébile dessa daqui foi 991, 992. Estourou no norte. E o hétero também não saiu de xereca também, né? 153 dólares. Tá lá. Batalha é quem ganha leva tudo. Saiu bem também. Saiu bem também. O foda foi a primeira batalha que a gente fez, que foi uma verdadeira merda. Ninguém ganhou faca. Mano, vou abrir mais duas aqui, seja o que Deus quiser. Essa segunda batalha pagou por ela e pela primeira. Sim. É, mano, o hétero não saiu na bad, não. Saiu com uma Alp Containment Breach, uma P90 Dead by Kitty, uma M4 Bullet Rain, outra M4 Bullet Rain e uma Desert Eagle com o Micho Dragon. Foi super bom. É porque o primeiro depósito que a gente fez na conta dele foi de 120 dólares. Então o prêmio dele era de 120 dólares. Ele saiu com mais de 150 dólares. Na Steam, 170, se pá. Ó, ele já tá aceitando as paradas aqui, ó. Só essa Alp aqui já é 555 reais. Essa P90 mais 187. Essa Desert mais 96. Só tá faltando chegar a M4 Bullet Rain que a gente consegue ver o preço dela também. M4 Bullet Rain Field Tested. Vai vir logo duas pra ele. 75 vezes 2, 150. 150 com mais 187, mais 555, mais 96. Ele saiu com mais ou menos 9... quase mil reais. 988. 190 doll. Aí quem estourou mesmo no norte foi a tal da Ana Carolina, que já tá pegando as paradas. Trocou a Bowie por uma Motogloves de 127 doll. Trocou a outra Bowie por uma Gutt Freehand. A Shadow por uma Alpia Zimove. E a Paracord vai vir a Paracord mesmo. Então ela saiu com a Gutt, com a Alpia Zimove, com a Paracord e com uma Luva. Aí já tá tudo aqui no inventário do Hétero também. As 5 skins que a gente ganhou pra ele. P90, Alp, Desert e duas M4 que dá pra ele trocar depois. Mano, essa Alp é insanamente linda. Olha isso. Float 033. Essa Alp é muito linda. Pra galera que tem um inventário verde aí, essa Alp tem que tá. Saulo, eu depositei 9 dólares pra ir naquela primeira batalha de 10 caixas e knife com você. Como não deu tempo, fui no upgrade de faca. E deu a Shadow. Nem fudendo. Sabe aquela primeira... O primeiro aquecimento lá, que era na Knife Minim? O Saulen, amigos, depositou 9 doll pra participar daquela batalha. Só que não deu tempo. Aí ele falou, ah, quer saber? Vou no aprimoramento tentar pegar uma faca lá. 9 doll virou 85. Aí tem as caixas grátis do Hétero também, velho. Então no total foram 40 caixas de faca na batalha, né? Cada batalha. Nossa. Olha esse Provébile Fair, mano. 9, 9, 6. 7 doll. Vamos tentar jogar esse 7 doll pra um... Só ia sacar aqui. Só paga se quiser. Não quis pagar, não. Pagou. Olha lá, Provébile 87. Dava pra ter ido até algo melhor, mas tá bom ela. Mais 20 doll, mais 100 real aí. Show. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus. Essa batalha aqui foi a... Foi a grande batalha, velho. Cada um entrou aqui. Quem ganhasse mais levava tudo. E observação. Nunca tinha entrado no CSGO.net. Fez um aprimoramento. As batalhas foram as duas que participaram ali. Nunca tinha entrado no CSGO.net. Primeiro contato com o CSGO.net. Já é sacano. Uma luva, duas facas e uma álpia de imóvel. Chama no profite. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri